Sudão, forças de apoio rápido paramilitares afirmaram ter tomado a principal base da Polícia Central de Reserva em Khartoum no domingo. Pelo menos 14 civis morreram durante a batalha, disseram ativistas na segunda-feira. Serra leou a Mohamed Kone, presidente da Comissão Eleitoral Saudou no domingo às eleições gerais de sábado como uma das melhores já realizadas. Os resultados são esperados dentro de 48 horas. África do Sul, o ministro da Energia e Recursos Minerais Guedi Matash visitou a mina de ouro encerrada na província de Free State, onde morreram 31 pessoas durante uma explosão no mês passado. Nigéria, um novo derrame de petróleo numa fábrica da Shell contaminou terras agrícolas em um rio, pondo em causa os meios de subsistência das comunidades. O derrame começou a 11 de junho. Tunísia, cidadãos protestaram no domingo contra a presença de imigrantes subsaarianos ilegais. Legenda Adriana Zanotto